Então temos aqui connosco um senhor que é treinador de ténis. Sim, sim, Jorge. Há muitos anos eu treino o ténis. Eu fui um dos melhores treinadores que passou, por exemplo, no Story Open. Mas se calhar para ficar com uma ideia do meu trabalho, podíamos ver se calhar um treino. Se tiverem disponibilidade, vemos um treino. Com certeza. Então vamos lá ver um treino. O que é isto? Treinei isto. O que é isto? Então é o meu trabalho. O meu trabalho é este. Eu treino o público para ver ténis. Ah, você pensa que é fácil chegar aqui e ver um jogo de ténis duas horas, estar ali para um lado e para o outro? Isto requer aquecimento, requer um certo treino. Um bom assistente de ténis tem que ter um bom treinador para se ver um jogo em condições. E estes são os meus alunos. Todos estes são os meus alunos. Ai, Andres. Sim. Olha, desculpa lá. E você? Quem é você? Não ligue, ele é moco. Ele é moco. Ah, este é moco? Já fui meu aluno, tentei dar instruções, mas ele não. Bom, vamos embora.